bom dia gente gente não aguento mais eu não aguento mais estava em casa eu não aguentava mais a escola tem uma em casa é pior do que ter aula na escola é verdade agora são deve ser umas oito e dez por aí porque eu coloquei o relógio para esperar 8 horas na verdade eu tô acordando todo de 8 horas para mim conseguir conseguir as coisas né porque tipo tem que estudar gravar vídeo está então hoje tem duas lives né porque na turismo ainda bem então 9 10 eu tenho lives de português e aí 10 e 20 eu tenho professor de matemática estou lascada agora eu vou dar no banheiro fazer meu xixizinho escovar meu tente porque daqui a pouco dia 9 e 10 eu vou aparecer assim para você lá ficar tipo a gente agora eu vou trocar de roupa né só para colocar vou colocar roupa de ficar em casa mesmo mesmo gente não vou colocar tipo nossa roupa super chique porque eu vou pôr para que eu tava ontem mesmo porque não tem essa de todo dia só uma roupa diferente gente tá porque pobre faz assim mesmo pobre é essa regata vermelha e esse sorte de ficar em casa que é molinho gente eu vou dar um pouquinho e eu vou tocar em roupa tá aí gente nem pensou e merda e aí eu só tô de bolsa porque eu vou ficar com um short do pijama para baixo mesmo eu acho que eu vou arrumar minha cama agora porque na verdade eu nem assisto as lives calma aí deixa vocês aqui enquanto eu adoro minha roupa porque na verdade eu nem assisto as lives tipo aqui no quarto porque precisa de internet né a internet que não tá pegando porque eles mudaram a internet lá da sala e para ela vir até aqui ela precisa do roteador só que quando você muda a internet da sala você precisa mudar do roteador também e aqui em casa ninguém ninguém sabe disso não ninguém tem direito não e aí o meu tio que entende isso aqui né graças à loucura na vida se a gente tá de quarentena ninguém tá podendo visitar ninguém e se também visitar a gente faz... sai daqui entendeu a gente não tá recebendo visita não é cada um no seu lugar é claro então não tá tendo internet aqui é não tem como eu vou ver como é que eu vou configurar isso cara eu acredito na minha capacidade de vocês não não sim não sim eu sei que tá falando medo eu sou competente tá quem avisa tchau brigando com gente coloquei vocês no pincel um é bom é gente coloquei vocês no tripé né que vamos ver que eu vou ver que eu vou dar uma olhadinha né e eu vou passar aqui ó uma aguinha pegar o Vou pegar o creme aqui. Tem que colocar aqui. Para de cara pra ver. Vou pegar o creme. Vamos passar aqui. Agora eu só vou passar mais um pouco de gel para deixar o cabelo bem... Nossa, o cabelo está horrível, mas eu já não perdi. Bom, gente, então ainda são 8h33. Vai demorar muito até um pouquinho a live, tipo umas meia hora. 40 minutos e eu acho que eu vou levar o meu notebook lá para a cozinha, porque como eu falei, eu estou sem internet aqui, então não tem como fazer nada aqui. E aí eu vou terminar de editar o challenge que eu vou postar hoje. Inclusive, ó, me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui. Acho que antes eu vou dar tipo um trato no bolso. Passar um cremezinho rapidinho, né? Tutorialzinho aqui. Primeiro eu vou passar esse creme hidratante. Agora eu vou passar o serum. Eu não faço isso não, gente. Eu só estou fazendo porque é para o vídeo, para não ficar um pouquinho apresentado para vocês. Entendeu? É raramente os dias que eu faço. Agora eu vou passar um pouquinho de pó. Meu pó vocês já conhecem e eu falo todo dia que ele está acabando e ele está acabando mesmo. Eu estou fazendo ele render aqui, gente, de um jeito que vocês não tem ideia. aí agora eu vou passar um blushzinho, ó. Aí meuzinho, né? Só rapidinho. Agora é só 8h40, então eu vou lá para a cozinha. Coloquei vocês num tripézinho pequeno aqui só para me sentir rabogueira. Tomara que você não quebre porque é um tripé de tipo 5h40, tá vendo? Vou mostrar para vocês. Ai, meninas, olha aqui. Eu vou fazer uma moda super legal hoje. Eu estou indo para Dubai, não acredita? Nem eu, porque é verdade. Gente, então aqui, esse canto é o meu lugar, sabe? Eu faço tudo aqui. Aí eu vou ligar aqui o notebook. Gente, tá, gente? Muito bonitinho, né? Peguei a softbox. Está bem melhor, né? Ai, eu estou me sentindo muito blogueira. Aí eu vou colocar assim, assim. Tá, vou entrar aqui, ó. Eu edito pelo Filmora, onde eu edito meus vídeos também. Aí, enquanto não chega a live da professora, eu vou fazer isso, gente. E, basicamente, é isso. Normalmente, quando não tem live, os professores só passam conteúdo. Tá tremendo. E aí, eu só vou vendo o que eu tenho que fazer. Eu respondo. Depois eu mostro para vocês aonde que a gente está mexendo em tudo aqui. Tipo, no Google for Education. E aí, lá, eles postam as coisas. Até as aulas é por lá também. Tipo, online. Ou postam vídeo para a gente ver. Ou lição. E aí, tem uns que eles postam tipo um kiss, que é as perguntinhas já. E aí, a gente responde e envia. Outros, a gente tem que ir fazer no caderno e mandar foto. Enfim. Aí, é tipo, nessa vibe assim. Ó, gente. Eu edito por aqui também, ó. No mesmo negócio. Tá vendo? Só não vou dar muito spoiler para vocês lá assistirem. Então, gente. Agora, já são 8h54. Então, daqui 10 minutinhos já começa a live. Aí, eu vou editar aqui. Mas aí, depois eu vou mostrar para vocês como que funciona o outro negócio que a gente está fazendo as coisas, tá? Ó, eu vou fazer uma tapiocazinha enquanto isso. Porque o challenge está facinho. Eu editei ele praticamente todo ontem. E o legal é que a gente compra esse negócio aqui, ó. Uma dica para vocês, ó. Tá vendo? É da marca de Lioca. Podia estar com para você não, mas... Não vou ficar com para você. E vem assim, ó. Em sachê, tá vendo? E aí, cada um é a quantidade certa para você colocar na sua tapioca. Gente, ó. Fica muito boa. Se focasse... Ah, ó. Que deletidinho. Ó. Muito bom. Gente, já era 9h07. Então, eu vou entrar daqui a pouquinho. Na verdade, eu vou entrar agora. Gente, não funciona assim. Os professores... Quer dizer, o pessoal lá da escola que trata com isso, eles criaram um e-mail para cada aluno. Então, eu tenho meu e-mail. E aí, a gente entra no... Vou mostrar aqui para vocês. E aqui tem a nossa sala, que é o terceiro ano de ensino médio. E aí, para cá, tem todas as atividades, ó. Tá vendo? Tipo, o professor de física acabou de passar um trabalho, infelizmente. Essa daqui é a professora que eu vou ter a live daqui a pouco. É... Que ela passou alguma coisa do barroco. Não sei o que que é, ó. Vamos ver aqui, ó. É um texto, tá vendo? Aí, depois, eu tenho que copiar esse texto no meu caderno. E aqui tem alguns vídeos de sugestão que ela dá para a gente poder assistir e tal. E aí, é assim, gente, ó. O Google Meet, o professor tem que dar o link, igual o Mauro deu aqui, ó. Que é professor de história. E aí, você clica aqui e aí vai aparecer o negócio. Mas aí, daqui a pouco eu mostro para vocês, porque a professora ainda não postou o link. Gente, como eu falei para vocês, agora eu ia ter uma live de português. Só que a professora mandou um áudio no WhatsApp, porque a gente também tem um grupo com os professores. De que ela não está conseguindo acessar, que deu um problema com o notebook dela. Então, ela ia pedir para o filho dela ver. E aí, ela ia marcar a live para outro dia. Não sei, porque não sei o que aconteceu lá. Então, agora eu não tenho nada para fazer. Porque eu tenho que esperar a live do professor de matemática. Vai ser 10 e 20. Então, eu vou ficar pesquisando as questões de história. Que acho que elas estão no meu caderno, aí eu vou mostrar para vocês. Peguei aqui o questionário. Algumas perguntas estão no celular. Porque esse questionário aqui, na verdade, o professor já passou quando a gente estava tendo aula. Porém, eu não fiz, sabe? E aí, eu vou fazer ele aqui agora. Que são quatro perguntas em cada questionário. Ó, gente, eu já tinha respondido um. Vou mostrar aqui para vocês. Como são... Ó, esse daqui era o primeiro que tinha. Aí, são quatro perguntas. O professor passou um textinho. E aí, passou o outro. Que eu também fiz esses dias. Porque eu também não tinha feito. E esse daqui ficou um pouquinho maior. Aí, tinha outro texto que eu também copiei esses dias. Porque eu não tinha copiado. Meu Deus, eu não tinha feito nada. E aí, que é o terceiro. Aí, agora, a próxima pergunta é... Comente sobre os tratados assinados pós-guerro. E aí, tem vários sites, né, galera? Eu só escolho um aqui. Que eu acho que está mais fácil, mais curto para me entender. E aí, eu resumo também. Ó. Tratado de paro da primeira guerra. Aí, eu vejo aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Ele está um pouquinho grande, né? Mas tudo bem. Depois, eu tento dar uma resumidinha sobre cada um, ó. E aí, eu só respondo aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí aqui pra... Parece eu como que eu vou aparecer antes, eu ainda não coloquei. E aí, antes de tudo, eu já desligo o meu microfone e já fecho. E aí aqui já tá quem tá participando, ó, o Guilherme, o Igor, o João e outras duas pessoas. E aí pra participar é só você colocar aqui e esse de apresentar é tipo, se você tiver que apresentar slide, por exemplo. Esses dias eu e minhas amigas tivemos que apresentar um trabalho, então a gente teve que colocar o slide aqui e ir apresentando. Então... Calma aí que eu vou tirar o áudio de rapidinho. Então é isso, gente. Agora eu vou ficar aqui assistindo a live. Eu não vou mostrar muito, né, porque eu não sei se o professor quer que mostre ele, assim. Mas é basicamente isso que a gente faz, então ele fica falando. E aí se eu quiser aparecer é só eu coisar o áudio e colocar a minha foto e aí... Ou tirar, tipo, pra aparecer a câmera e eu apareço. Então agora eu vou assistir a aula, gente. E é isso. Gente, então já terminei faz um tempinho já, até esqueci de mostrar pra vocês. E eu também já terminei o meu questionário, já respondi tudo, vou mostrar pra vocês. Ó, eu já tinha feito a três, eu já fiz a quatro, como eu falei, é só isso. Então agora o professor deu tipo um videozinho pra gente ver, mas eu vou responder mais tarde, porque agora eu estou com preguiça. E aí é só pra responder, tipo, duas perguntinhas assim. A professora de inglês também passou um negócio aqui, mas é em relação a um trabalho que a gente tem que apresentar. Mas aí tem que fazer em grupo, porque é eu e minhas duas amigas. Então é isso, gente. É basicamente isso que eu faço. Eu acordo mais cedo, faço aquela rotininha que vocês viram e fico até mais ou menos meio-dia, uma hora, fazendo as coisas e lições. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar muito like, se inscrever aqui no canal, porque ainda estamos rumo a dois dias. Compartilhe o video com os seus amigos, me siga também nas minhas redes sociais. E é isso, super beijo, tchau, porque agora eu vou almoçar. Uh! Tchau!